Pela primeira vez eu falei na semana passada me referindo a ódio e já estou sofrendo as consequências disso. Ontem já chegou uma sindicância contra mim lá em Angra dos Reis. Ainda não fui intimado, não posso nem dizer sobre o teor dessa sindicância, mas já tomei conhecimento, sei que chegou. Assumo os riscos, vou perder minha função, vou continuar na greve. Espero que todo mundo continue e que aqueles que não aderiram ainda, que possam pelo menos se compaternizar, não só comigo, como com aqueles que estão sofrendo represálios. Se faz necessário explicar que também houve um e-mail no site da OJA dizendo que eu falei em verdades em relação ao presidente Rui. Eu não quero alongar essa polêmica com a OJA, mas ali também, se eu falei alguma inverdade, há inverdades em relação à minha pessoa. Realmente, eu me filiei à OJA e ao sindicato não tem 30 dias. E lá está dizendo no e-mail que eu me filiei com a intenção de me candidatar ao futuro presidente da OJA. Para provar que isso é uma inverdade, eu estarei me desfiliando da OJA ainda este mês. E estando desfiliado, eu não posso concorrer à presidência da OJA. A intenção não era essa. A minha visão era de que tanto o sindicato quanto a OJA, enquanto representantes de servidores da classe que está sendo achincalhada, todos estariam no mesmo sentido. Afinal de contas, é uma greve por um motivo absurdo. Eu estou com vergonha de ser servidor do poder judiciário. E eu disse isso para o juiz ao qual eu sou subordinado. Então, eu não vou me desfiliar do sindicato, mas eu não tenho intenção de concorrer à presidência do sindicato. Eu vou continuar no sindicato, porque até agora também é óbvio, o sindicato não vai falar o que colocaram no site da OJA. Mas então, para explicar isso e acabar com essa pendenga, que eu não vou alongar, eu não quero nem mais citar o nome da OJA nesses movimentos, nessas assembleias. Eu estarei me desfiliando para tranquilizar a atual diretoria de uma futura disputa, porque teve colega que disse até o seguinte, se candidata que eu voto. Mas não quero, não tenho interesse, nem hoje, nem nunca terei. Meu interesse, a partir de hoje, vai ser de estudar para tentar sair dessa casa. Se não conseguir, vou seguir minha carreira. Mas, sinceramente, eu estou com vergonha. Porque a gente tem que ficar ouvindo que decisão judicial, quando envolve dinheiro público, reticências. O que isso significa? Envolve dinheiro público, pode descumprir. Então, senhores, vamos continuar na nossa luta. Eu vou lá responder a minha sindicância, fechar a chefia da central de mandato, vou para a rua continuar em greve. Não adianta lançar mandato para mim que eu não vou cumprir. Vou passar a cumprir os plantões que eu não cumpri. E pedir que a OJA não precise se manifestar mais em relação ao que eu estou falando nem hoje. porque eu vou pedir a minha desfiliação da OJA ainda esse mês. Obrigado. E a luta continua pela credibilidade do Poder Judiciário acima de tudo. É isso aí, companheiros! É isso aí!